Para lhes dar uma resposta que tenha expressão, eu precisaria lhes contar um caso. É muito provável que esse caso muitos já conheçam. Nessa hipótese não convém contar o caso. Conhecem já a história de São Pedro Ormengol? Os que não conhecem levantam o braço. É grande maioria. Havia na Espanha do século XV, se não me engano, um fidalgo, um conde, que era um homem muito chegado ao rei de Castela e de Aragão, etc., um homem que tinha um feudo, enfim, um homem muito digno, bem casado, com uma senhora à direita, etc., e que frequentava o Palácio Real. Um homem muito relacionado. Esse homem teve um filho, e esse filho era um tipo péssimo e um desclassificado. Teve uma educação muito boa, mas ao cabo de algum tempo ele entrou em umas companhias e se desviou. E chegou, se o pai e a mãe fizeram tudo o possível para retê-lo, não conseguiram, ele se desclassificou, a um tal ponto que chegou a ficar salteador de estrada e viver no meio dos gatunos, dos bandidos, etc. Pouco mais ou menos do que seria um terrorista hoje em dia. E um dia ele estava no mato com os companheiros de perdição dele, quando ele ouve de longe tocar o clarim, que era o clarim típico do rei, que tocavam quando o rei ia caçada. E ele a conhecia, porque ele tinha para aguentar a corte. Ele viu aquele toque do clarim e entendeu que o rei estava passando por lá com os caçadores, etc. Depois atrás as carruagens com as senhoras que iam assistir a caçada também, etc. E percebeu toda aquela cavalgata. E a primeira ideia que veio para ele, na cabeça, foi meu pai e minha mãe estão lá. Depois, de repente, a gente vê que foi um golpe da graça para ele, um choque. Que diferença! Meu pai e minha mãe estão nessa situação honrosa. Eu, miserável filho deles, estou aqui no meio de bandidos. Eles são tão chegados ao rei, que o rei os convida para ir caçar com eles. Mas eu sou um tal miserável, que quando ouço a trombeta do rei, disse eu tenho que fugir. Que miserável eu sou, etc. Depois passou daí para considerações religiosas. Como, afinal de contas, eu ofendi a Deus, que vale infinitamente mais do que o rei. O rei não é senão uma imagem de Deus na terra, mas o rei dos reis é Deus, eu ofendi a Deus, eu vivo no pecado, etc. E converteu-se. E entrou numa ordem chamada dos Mercedários, que talvez exista no país de alguns de vocês. Essa ordem é consagrada à Nossa Senhora sob uma invocação muito bonita, que é Nossa Senhora das Mercês. Eu acho que em principal negócio diz Mercês. São os favores que Nossa Senhora dá. Então seria Nossa Senhora da bondade, Nossa Senhora da generosidade, Nossa Senhora dos presentes, se quiser. Uma invocação mais ou menos nesse sentido. E essa ordem tinha uma finalidade terrível, que era a seguinte. Uma vez que alguém entrava para essa ordem, podia ser mandado para a África, que naquele tempo a África do Norte era toda ocupada por bárbaros, por momentanos, para resgatar algum prisioneiro que estivesse lá. Quer dizer, trocavam este mercedário por um prisioneiro. Um prisioneiro espanhol que estivesse no meio dos mouros. A vantagem era dupla. A situação de um católico que fosse preso pelos momentanos era a pior situação possível, porque não podia ter padre lá se eles pecassem. Não tinha perdão para o pecado mortal. Quer dizer, tem perdão se tiver um ato de contrição perfeita. Mas muitas vezes a pessoa não sabe se teve um ato de contrição perfeita. Quer dizer, um ato de contrição que seja só por amor de Deus e não por temor do inferno. Como é que a gente pode saber isso dentro da gente? Se morrer, Deus é que vai julgar. E nos diz, você se arrependeu mais por causa do medo do que por causa do amor. O inferno para você. De maneira que eles não sabiam se não iam para o inferno. Era uma situação terrível. Mas se eles conseguissem trocar um mercedário por um outro, o mercedário lá era padre, podia celebrar missa clandestina, podia dar absolvição, podia fazer toda espécie de benefício. Mas ele, padre, ficava na posição que estava o outro. Se ele pecasse, não tinha um outro padre para ouvir-lhe a confissão. Eu consegui exprimir bem uma situação terrível. Mas o mercedário, por amor às almas, se expulia a esse risco e por confiança à Nossa Senhora. Pegaram esse, que tomou o nome de Frei Pedro, então ficou a família dele Armengol. Ficou chamado Pedro Armengol. Os superiores chamaram o Frei Pedro Armengol e disseram, o senhor vai agora para a África. Ele foi. Ele foi, mas a família dele, sabendo que ele estava na África, e sendo uma família muito rica, muito influente, etc., mandou negociadores falarem com o rei dos árabes lá, pequeno rei árabe, cujo poder estava, oferecendo dinheiro para resgatar o Frei Armengol. E mandaram o chamar e disseram para ele, olha aqui sua família está fazendo esforço assim, etc., para resgatá-lo. E eu, diz o chefe lá árabe, eu resolvi fazer o seguinte, lhes dou, dei a eles três, uns X dias, para eles irem à Espanha, pegarem o dinheiro e voltarem. Durante esse tempo você fica aqui, à minha disposição. Se nesse tempo vier o dinheiro, você toma o navio e vai para a Espanha. Se não vier o dinheiro, pelo contrário, eu enforco você, porque então seus pais quiseram me enganar, não quiseram fazer negócio comigo, então vou enforcá-lo. E o Felipe Pedro não tinha outra coisa para dizer, está bem. A ordem lucrava, porque ele voltava e depois entrava por outro lado, no meio árabe de novo. E então eles visitavam dois, três lugares ao invés de um só. Então a energia era o maior benefício. Então concordaram. Bem, chegou no dia, o navio portador do ministério dos pais dele, mais do dinheiro, não chegou. O chefe árabe ficou furioso, mandou levá-lo para a forca. E foi a forca, passaram aquela corda no pescoço dele, empurraram no ar. Pum! Provavelmente mãos amarradas e pendurado. Mas ele confiou em Nossa Senhora e passou três dias suspenso na corda, milagrosamente, sem perder a respiração. Mas sem comer, sem beber, eles queriam que ele morresse. Não deram nada para ele. Sem nada. Três dias e três noites. Sol causticante. À noite, pelo contrário, a temperatura cai. Contra o sol não tinha proteção. Contra o frio não tinha gasalho. Fica pendurado ali, sem perder a confiança em Nossa Senhora. Ao cabo do terceiro dia, chegou o navio. Tinha tido dificuldades de navegação e por causa disso tinha chegado atrasado. Onde é que está o freio Mengol? Está na forca. Mandei enforcar. Não, eu preciso ver. Me feche a janela agora lá, por favor. Eu preciso ver. Porque se ele, de fato, está morto, não tem o dinheiro. Bem, foram ver, ele estava vivo. Então cortaram a corda, mas ele já estava pálido com coro de cadáver, cadáver. E todo machucado naturalmente, podem imaginar. Cortaram a corda, a largaram e deram para os espanhórios, levaram de volta. Mas ele ficou a vida inteira com uma cor de cadáver. E eu não me lembro bem que cicatriz, que outra coisa, ficou um sinal qualquer visível nele, que era o efeito daquela situação por onde ele tinha passado. Então os superiores provavelmente viram que ele não tinha mais saúde para fazer nada disso. Mandaram-no para um convento, lá em umas montanhas da Espanha, para ficar rezando, fazendo penitência pela vida passada dele, e rezando pelos espanhóis ou pelos católicos em geral, que estivessem em mãos dos mouros. E ele ali se canalizou. Eu disse mal, ele se santificou. Mais tarde a Santa Céu canalizou. São Pedro Armengol. Eu achei o modelo de confiança admirável. Eu contei o caso ao grupo da Espanha e sugeri a eles que eles fossem visitar o sepulcro de São Pedro Armengol, pedir relíquias de São Pedro Armengol, para ter relíquias desse santo da confiança, porque essa confiança nós devemos ter durante a pagada. Quando estivermos em fixe, em limo profundo, vindo nessa substância, é ali que a gente tem que confiar. É um admirável modelo para nós. Confiar, até quando não há mais razão para confiar em nada. Bem, então eles foram à casa dos padres mercendários, perguntando onde é que estava sepultado. Ele está tão esquecido que os padres não sabiam. Mandaram a um outro convento da mesma ordem, quem sabe se lá sabiam. Chegaram lá e disseram que também não sabiam. Mas foram consultar os catálogos de santos que eles tinham e de fato encontraram o nome dele. Então viram que estavam numa aldeia, um pueblito, como dizem na Espanha, mas dos menores. Então o nosso pessoal foi por lá, chegou e perguntou por lá no pueblo. Aqui está sepultado São Pedro Armengol? Foi aqui que foram guardados os restos dele, em verdade, etc., etc. Nós somos de Madrid, somos da TFP Covadonga de Madrid, queremos nos prestar culto. Onde é? Se ali está a matriz, abriu a matriz, eles entraram com capas, estandartes, etc., mas avisaram a eles o seguinte. Veja o que é a vida de um homem até depois de morrer. Os comunistas, por ocasião da Revolta de 1935, quebraram a urna onde estavam os ossos dele, para ficar com a urna, que era uma urna preciosa. Eles levavam isso para as cidades e vendiam para os boalheiros, etc. Que chorrada de comunista. Bem, então os comunistas fizeram isso e um pouco da cinza dos ossos deles ficou espalhada no chão, porque os ossos eles queimaram. Então uma velhinha dessa aldeia, quando soube disso, foi com muito cuidado e recolheu essa cinza, num vidrinho. E o culto continuou para aquelas cinzas dele que estavam lá. Então o nosso pessoal fez cerimônias ali, ao Poemblito, na praça do Poemblito, e daram tradição, família propriedade. E a população do lugarzinho ficou para lá de contente com o negócio. Porque era para eles um ar novo, depois edificadíssimo, Madri, gente de Madri, na aldeiazinha dele. Quer dizer, a devoção, esse santo, tornou muito mais fervorosa, porque caminho enorme. Nobre ficou bandido, bandido ficou frade, o frade ficou mártir, o mártir ficou iremita, o iremita morreu, a memória dele se perdeu. E uma narração a esse respeito veio ter numa vida de livro de santo aqui no Brasil. Então no Brasil escreveram para a Espanha, onde na Espanha praticamente ele foi redescoberto. A coisa mostra que ele estava marcado para o imprevisto. Até depois de morto, o imprevisto no caminho dele. Bem, nós, na bagarre... Foi você que fez a pergunta, não é? Nós, na bagarre, devemos ter previsto em toda a ordem. Mas, ainda que fiquemos pendurados com a corda, devemos confiar. Para os que se sentirem inclinados, propensos, a nossa senhora das BFCs é uma muito bonita invocação. E fica respondida a sua pergunta. Mas agora acabou a hora. Os senhores conhecem a frase latina Fugito? Então Fugito! Nós vamos andando!